Desenvolva suas habilidades e melhore seu condicionamento físico com o saco de pancada Gorila. O saco de pancada Gorila possui material exclusivo, desenvolvido a partir de policloreto e BSE, tecnologia que proporciona alta resistência, evita desgaste e mantém a forma do saco de pancada mesmo depois de treinos intensos. Alças reforçadas com rebites em aço cromado, meia argola em aço niquelado, correntes que suportam até 650 kg e um exclusivo sistema de mosquetão com trava. Esses diferenciais mantêm um excelente visual, garantem resistência e durabilidade ao saco de pancada. Desenvolva agilidade e flexibilidade, aperfeiçoem seus golpes, queime calorias e elimine o estresse com o saco de pancada Gorila. Gorila, tudo para a luta!